Ali! Ali! Ali tá tendo! Aqui é o peixinho! Aqui é o que vem agora! Vem aqui pro papai! Cadê? Olha lá! Cadê meu Deus do céu? Uou! Olha aquela grandona! Olha aquela grandona! Olha essa! Ai ai ai! Uou! 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 Olha mais uma! Uou! 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 Essa é grande? Não! Essa é pequena! Essa é pequena! Olha mais peixe aqui! Uou! 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 Eu tô vendo uma grande... Olha lá! Olha ela! Uou! 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 Olha lá! Uou! 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 Olha aí essa... Uou! O que é isso? Olha só, ele toca, querido! É carne! Preto, né, filho? Papai tá tão feliz de ver as tesões aqui dentro! Olha! Olha uma gamba, que risco! Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Tchau, tchau!